A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você fala ao senhor Eu sou poeta eu juro Ele não acredita Pensamento obscuro E te que dá um tiro apenas Por causa que você é escuro Analisem as wireless Grita só pra um O tema foi sociedade Barulho para a riagem Barulho para o Salvador Barulho para a Reage Barulho para Salvador Salvador e WN tá na final junto com o Bruxo e o BRK